... para vencer o papel, chamando de Jesus que seja o nosso Davi, que a estrela de Bolsonaro possa agradecer a Deus e a graça do Senhor em seu espírito, 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 Jesus. Amém. Bom, vamos lá, vamos lá. Tem mais dois compromissos. Tem muita coisa, né? Eu quero os três dentro do prêmio. O senhor, o senhor governador, é um prefeito, a gente fica bem à vontade. Não tem nenhum problema. Quantas horas? O presidente, se me permite, tem uma entrega aqui, o presente tem que ser feito assim. Por favor, arco, arco. O senhor, 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 o senhor. O senhor, 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 o senhor. Obrigado. 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 Obrigado.